Por eu ser mulher, quando eu era bem pequena, meu pai não queria que eu estudasse, porque nós moramos na zona rural, então tinha acabado a escola, era só até a quinta série na época. E para eu continuar estudando, tinha que ir para um outro colégio, e na visão do meu pai e de toda a comunidade rural ali que eu morava, não precisava estudar mais, meu pai dizia sempre que já sabia assinar o nome para casar, eu já poderia cumprir as tarefas domésticas, então não era necessário estudar para isso. Nenhuma das minhas primas, das minhas tias, ninguém tinha estudado, então por que eu deveria estudar? Mas a minha mãe, pelo desejo que eu tinha de estudar, conversou bastante com meu pai, até que ele se convenceu de que era importante estudar, mas foi um processo bem doloroso. Nós tivemos praticamente que provar para ele de que nós queríamos estudar, porque ele achava que quem ia para um colégio, se fosse para um colégio grande, a gente ia só querer namorar, fazer outras coisas e não estudar realmente. Ele viu o nosso esforço para estudar e tudo, ele foi mudando, hoje ele é bem orgulhoso que eu sou professora, minha irmã também. Ser professora é uma profissão que é bastante feminina, eu acho que se eu não tivesse estudado, talvez eu tivesse seguido o que todas as mulheres da comunidade fazem, são pequenas agricultoras, cuidam da casa, trabalham na lavoura, cuidam dos bichos, talvez tivesse sido esse o meu caminho. Muitos dos nossos caminhos, às vezes, de onde a gente nasce, parece que já estão traçados, mas a gente pode fazer um outro caminho, a gente pode escolher outras coisas. Eu escolhi ser professora, mas eu poderia ter escolhido outra coisa. Ser mulher, eu acho que é ser, em primeiro lugar, corajosa, porque as desigualdades são muito grandes de gênero, então ser mulher é ter um espírito de coragem para enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Eu tenho uns 5 anos da idade. Minha irmã chegou em casa com um disco de vinil, ela chegou com um disco do Pink Floyd, chamado Wish You Were Here. Ela colocou para tocar e eu perguntei que barulho era aquele, que som era aquele que estava saindo, e ela me disse que era o som da guitarra. E eu olhei para ela e disse, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu era muito pequena também, ninguém levou muito a sério, mas eu não tirei isso da cabeça o resto da minha vida. Eu não fiz porque, na época, primeiro, os meus pais não tinham muitas condições de investir no estudo, comprar instrumento. Conforme eu fui crescendo, tinha aquela... O estereótipo, né, de que menina não podia tocar guitarra, porque tocar guitarra era coisa de menino. E nunca tive, então, um apoio para poder estudar música. Eu já trabalhava com 18 anos e, então, comecei a pagar um curso de guitarra. Então, eu saía do trabalho e ia para essas aulas mais escondidas da minha família. Porque eu não tinha nem guitarra para treinar em casa. Eu treinava na guitarra do meu melhor amigo, assim, que ele me emprestava. Eu ia escondido e pegava, ele me emprestava na casa dele e eu tocava na casa dele. Mas, em casa, eu não tocava. Eu não sei explicar, mas, quando eu ouço o som da guitarra, parece que o mundo gira ao contrário. Parece que tudo ao meu redor apaga. E eu não sinto mais nada, não ouço mais nada, não vejo mais nada. É só aquele som, aquele barulho no meu ouvido. Eu tinha uma sensibilidade para a música bem, desde muito pequenininha, desde quando eu aprendi a falar. Com certeza teria dado certo, se eu tivesse tido condições de estudar, principalmente. Já pensei em largar tudo e só fazer isso. Mas, hoje em dia, eu já não penso mais. Já estou mais velha, 41 anos. Filho, trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho também. Hoje, eu só toco como hobby. Muito pouco, tenho pouco tempo para treinar, devido ao trabalho, família. Como eu não pude fazer aula de guitarra, eu acabei optando por ser professora. A minha segunda paixão eram os livros, né? Então, eu optei por ser professora de literatura. E eu gosto muito da minha profissão, então, jamais alegaria ela. A minha história é que, quando eu fui viajar nas férias, eu estava gostando de uma guria. E ela também estava gostando de mim. A gente ficou. Daí, ela foi falar para a minha mãe. Minha mãe agiu como se ela tivesse aceitado. Mas, conforme foi passando o tempo, só queria que eu ficasse em casa limpando. Ela deixava a minha irmã sair para fora e não deixava eu. Ela não queria que eu visse, ela queria que eu gostava. Tipo, quando eu perguntava se ela estava incomodada, ela só falava que ela aceitava. Eu só queria que ela dissesse que estava incomodada. Eu não ia terminar com a pessoa por causa dela. Mas, eu ia tentar que a gente, tipo, não ficasse de mal. Eu gostaria que, tipo, ela me entendesse. Que eu gosto daquela pessoa e não importa o que ela faça, eu não vou deixar de gostar. Eu fico meio desconfortável. Às vezes, de noite, eu choro por causa disso. Eu só queria que ela me contasse, que ela me dissesse como ela se sente. E que ela me entendesse um pouco. Para eu tentar me sentir bem e para as pessoas saberem quem eu sou, quem eu quero ser de verdade. Eu tive muitas dificuldades, não muitas assim, mas emocionalmente. Porque muitas pessoas me diziam que o futebol era para meninos. E eu também já me senti muito mal, porque eu não jogava bem. E eu tinha vontade de aprender, mas muitas pessoas me falavam isso. E daí, eu passei a odiar o futebol. No outro colégio que eu estudava, o meu professor de Educação Física, ele sempre falava para as meninas que o futebol não era para as meninas. Agora, eu vim morar para Santa Maria. E aí, eu vim para esse colégio, para o Sérgio Lopes, e as professoras me mostravam. Eu ouvi elas falando para as outras pessoas que a mulher pode ser quem ela quer ser. E aí, eu resolvi vir nos treinos e comecei a gostar de futebol e tal. E o meu pai já me criticou bastante. E ele ainda me critica um pouco por causa do futebol. Ele não está se convencendo. Sempre quando eu falo que eu vou jogar futebol, ele sempre me zoa, faz algumas piadinhas. Ele diz que o lugar de mulher é em casa, que tem que ficar lavando louça, limpando a casa, lavando roupa, passando, essas coisas. Eu procuro não dar bola e só mostrar para ele que eu posso sim. Que a gente pode ser o que a gente quiser. E que eu posso jogar muito melhor do que um menino. Eu sempre, quando eu jogava, eu passava muita vergonha, porque a pessoa ficava parada. E aí, eu comecei a ficar no gol. E no gol, eu comecei a jogar melhor. Comecei a me mexer mais. E eu acabei gostando. Agora eu gosto bastante. Ser mulher é... Tem que ter muita força todos os dias para enfrentar os preconceitos que ainda existem. Porque qualquer coisa que tu vai fazer, que não seja limpar a casa, que não seja cuidar de uma criança, mas alguma coisa tu já é. Tipo, ah, que tu tá jogando metibol, ou porque tu tá tocando, porque tu tá fazendo isso. Sempre alguém te critica por alguma coisa que não seja limpar a casa e tal. Música Legenda Adriana Zanotto